Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai começar a codificar a tela do produto. Eu vou ficar devendo as operações de editar e excluir, mas eu vou fazê-las mais pra frente e depois, ok? Porque ela precisa de mais alguns detalhes, então eu vou aproveitar o que a gente já estudou e começar a fazer o inserir e o listar do produto. Bora pra aula então! Antes de iniciar a videoaula, vou pedir pra você que se inscreva no canal, ative a notificação e deixe o seu comentário, ok? Então a gente já fez o inserir da categoria e o listar da categoria. Agora eu vou focar no produto. O produto, o que ele vai ter de diferente, ele praticamente tem uma chave estrangeira, ele tem um campo do tipo data, ok? Ele tem um campo do tipo real, inteiro, então ele é um pouquinho mais completo, ok? Eu vou me basear no exemplo do categorias até pra gente ganhar um pouquinho de tempo, ok? Porque muita coisa é bem parecida, tá pessoal? Então pra gente ganhar um pouquinho de tempo, eu vou usar algumas coisas do categoria no produto, ok? Então eu vou começar fazendo a tela do produto. Então eu vou copiar a tela do categoria, vou dar Ctrl-C, Ctrl-V, ele vai criar um tal de categorias 2, eu vou chamar de produtos e dar ok, beleza? Pronto, já dupliquei o arquivo, certo? Vamos começar então, mexer. Eu vou trocar o título aqui, no título eu vou colocar produtos, certo? No meu painel aqui na linha 15, que é um texto, eu vou colocar produtos. O painel grid, o ID eu vou manter o mesmo. O produto, ele também tem código, ok? Ele também tem código. Eu só vou apagar o value por enquanto, porque eu ainda não tenho o bin, o nosso bin, né, do produto. Então eu vou apagar o value pra ele não ficar dando erro. Mesma coisa, eu vou fazer por nome aqui, ó. Eu vou apagar o value aqui, pra ele não ficar acusando o erro por enquanto. A minha ideia, no momento, é só desenhar a tela, ok? Só confirmar aqui no campo obrigatório. Então eu tenho código, eu tenho nome 50, eu tenho o campo quantidade, ok? Então vamos colocar aqui mais um campo aqui, ó. Mais um campo aqui. Mais um campo aqui do tipo quantidade. Tá? Quantidade, ok? A quantidade aqui, eu não preciso de colocar maxLang nele. Eu vou colocar um size nele, por exemplo, size 10. Vou colocar o campo quantidade é obrigatório, certo? Vou também fazer o preço. O preço. Então eu vou criar aqui mais uma cópia, né? O preço. O preço. Eu não preciso de maxLang aqui no preço, certo? Então aqui no size, eu vou deixar 10 também, tá? O campo preço é obrigatório, ok? E aí acho que vem o mais diferente, os dois mais diferentes, né? Campo data e chave estrangeira. O campo data, eu vou usar um componente, tá? Que chama-se calendar, ok? Então eu vou criar aqui um outputLabel. OutputLabel. Value. E vou colocar aqui o dele, é o data de validade. Então, data de validade, ok? E vou colocar então aqui, ó, o pCalendar, ok? No calendar, a única coisa que, por enquanto eu não vou colocar o value, ok? Eu vou colocar required, required true. Vou colocar required message, ok? O campo data de validade é obrigatório. E, inicialmente, ele começa no padrão americano, tá? Então se você quiser já deixar ele no padrão português, português do Brasil, a gente usa o pattern, tá? Então no pattern eu vou colocar DD minúsculo. O DD minúsculo quer dizer que é o dias de 0, 0 até 31. Barra, MM maiúsculo, quer dizer que vai de 0, 0 a 12. O M minúsculo é para minutos, tá, pessoal? E 4Y para dizer que é o ano com formato de 4 dígitos, tá? No padrão ele mostra 2. Então eu já faço uma máscara nele já, ok? Tá. Agora vamos fazer a chave estrangeira, ok? A chave estrangeira, tá? A chave estrangeira aqui vai ser uma que a gente chama de combo box, ou uma caixa de seleção, ok? Vou criar aqui o output label, certo? Vou fazer o value. Então eu vou colocar aqui. Aqui eu vou escolher qual é a categoria do produto, certo? Aí para eu fazer uma caixa de seleção é o P select one menu. One select one menu. Esse aqui, ó. Esse componente aqui, ó. Esse componente ele faz uma caixa de seleção. Depois no futuro ele também vai ter value e outras coisas, ok? Mas por enquanto é só isso. Tá. O que eu preciso? Eu preciso exibir uma mensagem dentro dele. Ele não tem uma propriedade de mensagem igual outros componentes. Para isso eu vou ter que usar depois uma biblioteca complementar, ok? Então a gente vai depois melhorar isso daqui nele. Você vai perceber que ele vai ficar vazio hoje, mas não tem problema. Até se quiser por enquanto não deixar nada aqui no meio, ó. Sem problema aqui, ó. Por enquanto então. Vou colocar só o required nele, tá? Required. Porque a gente já sabe usar. Required true. Required message. O campo categoria é obrigatório. Ok? Tá. Tá feita a nossa parte de cadastro. Vamos agora ver a parte de botão. Tá. Por enquanto eu não tenho o BIM. Então eu vou tirar o Action Listener aqui, ó. Eu não tenho a parte Java, né? O Update pode deixar, não tem problema. Porque os Updates vão ser os mesmos, ok? Quando eu apertar o Salvar ele vai fazer o Update no painel e na tabela, ok? A tabela aqui, mesma coisa, ó. A tabela aqui eu vou tirar o Value dela aqui. Porque eu ainda não tenho o meu BIM, né? O meu CDI BIM, tá? O Cursor também pode tirar porque eu ainda não tenho. Ok? Vou tirar o Cursor. E aqui no meio também eu vou tirar porque ainda eu não tenho nada, né? Então, se quiser. Então aqui vai ser, eu só vou criar as colunas. Então eu vou criar, ó. Tem a coluna Código representada pelo Sharp. O nome. O preço. O preço. O preço. A quantidade. A quantidade. A validade. A validade. Para não ficar data de validade, eu vou colocar só validade, ok? Validade. Para ficar mais curto. E a categoria. Então aqui eu só vou... Eu só estou fazendo tela mesmo, tá, pessoal? Então tudo que for Action. Tudo que for Action Listener. Tudo que for Value referente a BIM, você tira. Tudo que for referente a BIM, você tira. Só para a gente rodar a tela, ok? Vamos ver como ficou. Botão direito. Run As. Run Server. Vamos ver como ficou a nossa tela de produtos. Aí depois a gente faz a parte do Manage BIM. E vem ligando, ok? Depois a gente vem ligando aqui. Muita coisa vai ser parecida com a do categoria, tá, pessoal? A não ser pela parte da chave estrangeira. Essa daí que vai ser a novidade. Então aqui, ó. Eu tenho o código, ó. Eu tenho o nome, ó. O nome aqui. Eu tenho a quantidade. Até acho que daria para deixar, ó. Vamos melhorar um pouquinho. Acho que poderia ficar até com 6, ó. Acho que ficaria até legal. Pela minha resolução. Vamos ver como vai ficar com 6. Aí, ó. Então ficou, ó. O código, o nome, a quantidade, o preço, a data de validade, ó. A data de validade, ó. Ele abre, ó. Eu posso escolher uma data, ó. Por causa do pattern que ele ficou certinho, tá, pessoal? Uma coisa que vocês podem perceber, ele está em padrão americano ainda, ó. Os textos. Mas depois a gente vê como acertar isso. E o categoria, ele está bem suprimido aqui. Ele está suprimido porque... Aqui, eu não tenho ainda nenhuma ligação com o banco de dados. Quando ligar com o banco de dados, ele vai ampliar o tamanho dele, ok? Aí vocês podem ajustar, tá, pessoal? A tela conforme vocês quiserem. Eu poderia até, na verdade, puxar o preço aqui para o lado. Daria até para fazer com 8 pelo tamanho da minha resolução. Isso aí vai muito do gosto, tá, pessoal? Então, lembrando que esse 8 que eu estou fazendo é o tamanho da matriz, ok? Acho que ficou melhor com 6 mesmo, ok? Pronto, ó. Está feita a nossa tela de produto. Ah, e aqui a nossa tabela, né? Que também está vazia. Então, por enquanto, eu só tenho o XHTML do produto. Eu ainda não tenho a parte Java feita, que é o nosso BIM. Que vai controlar as ações e os dados da nossa interface. Então, na próxima aula, a gente se encontra para fazer a parte Java, então, da nossa tela. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até a próxima.